Fala aí galera, tá começando aqui mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Alasiru que a gente não tá gravando mais vídeos pra vocês e a gente dá algumas coisas aí pessoais que um dia vai contar pra vocês o que é que tá acontecendo a gente vai gravar aqui desafio do melhor desenho, quem vai dizer qual é o melhor desenho é vocês aí nos comentários então vai logo comentando aí, acho que vai dar a opinião deles é, nosso câmera vai dizer um desenho de fazer aqui é, mas antes de começar deixa o like aí e se inscreve no canal e roda a vida câmera, é pra você falar um desenho é, mas nem pra desenhar o que eles fizeram porque antes da gente fazer esse vídeo aqui você já ia falar isso fala, fala onde é pra gente fazer o Alasiru vai desenhar um não, é pra ele você falar e ele vai desenhar o qualquer mas a gente vai... onde vai desenhar o melhor de comentário é pra desenhar uma maçã como essa fase ó uma maçã a maçã o Alasiru vai chegar os feitos ele é ele, eu não sei o Alasiru vai chegar os feitos o Alasiru vai pegar os feitos e agora como é que é uma maçã o Alasiru vai passar a cabeça o que o Alasiru vai chegar os feitos o que o Alasiru tá fazendo meu convoy pensei grande só tem uma chance agora câmera de um minuto aí quando ele acabou acabou então tô marcando aqui o tempo e lá fazer isso olha aí tá perto de ou você irá fazer a minha bola se você é uma laranja meu filho tá fazendo a laranja no que o que eu tô fazendo a laranja vem ele tá me mordeu a maçã que merda em você não quer isso não ó não vê vê dá opinião das duas aí pra mim a de você é os comentários caralho o maluco é brabo porra mano tu é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui para falar sobre isso aí que tu é um cara tu é um mito minha opinião um e dois ó e vocês acham que o melhor foi a minha ficou é digitar dois e foi a de o ar que digitar um bora para mais um desenho tá um desenho por favor câmera mais um desenho uma banana é uma banana é uma banana é uma banana esses cara o ideia dos caras é não tá porra no que ganhou eu sei lá como é que eu desenho isso vou desenhar esse bagulhão vou desenhar um barco sei lá parece uma lua melhor parece uma boca um sorriso parece um barco olha ai olha a minha um barco com um barco ah então aqui ó gente você riu dele desenhou um barco eu tentei desenhar então acho que o ponto vale para mim parece um mau churro é é mas tu desenhou um barco meu eu tentei né o caneta azul O que deve ganhar é um lápis. Está desenhando um lápis mesmo. Caneta azul. Já era. Dois pontos. Olha como o Alex está fazendo. Olha a tampa. É a tampa. Ai, que cabeça. Oxê. Isso é uma tampa louquinha? Acho que é fina. Isso aqui é uma tampa. Pronto, acabou o tempo. É a minha. Eita, pê. Que pequenininha. Olha lá. Caneta azul, rapaz. A minha está com o bico lá fora. Um guavinho, espioli aí. Veja, veja, veja. Amigo, vá lavar. Like para mim. Vamos para mais um. Vai mais um, vai mais um. Fala mais um aí, produção. É tu, amigo. É tu, é teu nome. Mais um, produção. Mais um, mais um. Deve ganhar um. Abacaxi. 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 O que é que é isso? Eu não sei nem o que é o abacaxi. Mentira. Eu sou pro de mim. Eu sei que eu não vou fazer isso aqui. Tá bom, meu filho. Aí, pede para não falar do free-file. Eu acho que não sei. O que foi o seu filho? É difícil. Eu sou pro jogando. É muito fácil, né, Arthur? É, Arthur. Tá muito fácil esse negócio. Tem que deixar mais difícil. Abacaxi tem coroa, né? É. Acho que não. É isso aí, aí, ó. O Wallace tá fazendo a coroa, não. Assim, ó. Ou é lavar o outro e imitar a lupinha. Mentira, eu já tinha fazido a coroa. E apoie. Você fez a coroa pequena. Só porque ele fez as outras, você fez também. E imitar o safado. Mentira, você que quer torcer para o Wallace. E apoie. Acabou o tempo, eu acho. Acabou não, pode continuar. Acabou não, não sai daí. Abacaxi. Abacaxi é, bai. Mentira. Dá o resto do bume, cara. Esse bicho aqui tá passando a granada, pô. Não, não. Eu não disse que ele fez. Ah, acertei. Eu disse que ele fez nada, não. Eu não disse o que, eu disse o que, bicho. Eu disse que era a pessoa no free party. Não é nada. É nada. Bora, mais uma aí, ó. A última. A capa do celular. Daí. Daí. É melhor desenhar um celular ali com a capa. Mas eu devo ganhar uma capa, porque aqui vai ganhar eu. Vai. Ah, eu tô com as transferências do caderno todo. Esse vídeo aí vai me cobrar. Eu quero... Eu quero... Eu quero, meu filho, que você quer São Paulinho. Ah, Dudu, olha como brinca ele fez. Botar na orelha. Vamos, brinca de pressão. Mas que... O que é isso, Wallace? Pô, é um iPhone, o cara tá fazendo... Oxê. Tá fazendo a capa por dentro. Ah, peraí. Porra, é isso? Pô, é um iPhone. Não, eu desenho a maçã, não soube. Comprova uma capa de iPhone, né, pô? O meu é um celular da LG. LG K4? É de 1900, antigamente, mó tijoloso. Esse aí foi o vídeo, galera. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal.